Também teve gente pedindo música no Campeonato Gaúcho. A música de um grupo dos amigos meus, na área de São Paulo, que é o Ministério Ipiranga. Última Chance. Vou dar uma de cantor, né? Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja o... Tá aí, é a trilha sonora para os três gols do Borges. Você já viu dois. O Jonas também fez um gol. O Jorge fez um contra. A Universidade fez um golzinho com o Coelho. Mas o artilheiro musical definiu a goleada. Borges! Grêmio 5, Universidade 1.